Coitado 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 Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Coitado, se acha muito macho Sou eu que desculacho Te faço de capaixão Se achou liso, quem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino, desanimador Depotente e arrogante, não cego pra amante Talvez nem pra ficante E não se esqueça que no final de tudo Quem vive de portaria, leva a fama de instituto Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Amor é amor e com você foi só um lance Transcrição e Legendas Pedro Negri